Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no canal para fazer um vídeo meio que diferente assim, mas é o nosso dia a dia e eu quero mostrar para vocês um pouquinho. O pessoal gostou quando eu coloquei lá na enquete a respeito de fazer um vídeo desse tipo, então eu vou fazer aqui para vocês. Estou aqui com o Bruno. Oi! E nós estamos fazendo o que gente? A gente lava o carro aqui, a gente manda às vezes em alguns lugares para lavar, Bruno tem até desconto né amor? Como motorista de aplicativo, ele paga 20 reais para lavar o carro aqui, vem aqui amor um pouquinho para falar que eu não sei ao certo. O que que você, o que que eles fazem quando você paga 20 reais? Então quando eu pago 20 reais eles, aí você tem que falar que é motorista de aplicativo, aí você, eles lavam, secam e passam um pretinho lá, aspiram por dentro, passam um negócio no painel lá, é bem completinho. A única coisa que eles não lavam é por baixo só né, porque eles não tem rampa. Mas nós, nossa, por 20 reais para mim é ótimo. É, o que que nós vamos fazer hoje então? Nós vamos lavar o carro com um balde, um pote de sorvete, né? É, fazer um vídeo diferente. É, fazer um vídeo bem diferente. E também para você economizar água na sua casa. Aham, é, geralmente você faz assim né, porque a gente mora em prédio. É, geralmente eu faço para mim, para dar uma, eu não tenho mangueira né, e para tirar um pouco a coelho do carro, porque não suja tanto aqui em Curitiba também. Não tem estrada de barro nem nada assim, então dá para... Mas às vezes quando chove o carro volta todo melecado né. E ele fica, aquelas fuligens pretas né, então fica ruim, fica chato. Aí toda vez, é como a gente mora em apartamento né, como a gente mora em prédio, é, a gente não tem como ficar lavando o carro e nem ir lá na rua ficar... É, fica lavando o carro lá na frente, não tem como né, não tem como, mas quando a gente não leva o carro para lavar em algum lugar né, certo assim? Eu pego e jogo uma água em casa mesmo. É, então como a gente não tem saído muito, tem sujado muito o carro, é, por agora né, mas, então a gente, o Bruno faz assim, volta e meia o Bruno faz isso né amor? Mas eu faço isso também, porque eu já conversei com o síndico e já vi as cláusulas que tem que pode, que eu posso fazer, sabe? Porque depois que eu lavar tudo, tem que manter o local limpo e seco, então tem que puxar a água que fica lá. Então se você for fazer isso aí, você consulte o seu síndico, as leis do seu prédio aí, porque não são todos os prédios que aceitam fazer isso né. E nós vamos levar vocês lá embaixo para vocês verem, gente, eu acho que... Mas vai ficar um pouco escuro porque lá embaixo não tem muita iluminação. É, eu vou colocar a iluminação no celular e aqui tá nossos kitzinhos aqui ó, o que que você leva, vamos mostrar aqui o pessoal. Ah, vou levar o nitrigente neutro só, é... O baldinho de sorvete que é, porque lá embaixo tem um lugarzinho para colocar água né? Aham, um potinho de sorvete para jogar água e esse aqui é para pegar água no tanque ó. Ah tá, é, tem uma esponjinha e para que que é esse... Essa é a escovinha para lavar o fenêmen. Ah tá. É bom relaxar isso. O Bruno foi pegar o outro detergente porque esse daqui é errado né, tem que ser um neutro né. É bom pegar um neutro porque eu não aconselho lavar com detergente né, mas a maioria das pessoas lava e é bom você lavar um shampoo para carro mesmo, que dá um brilho legal. Então vamos lá, né, nosso kitzinho, eu peguei aqui meu celular para a gente iluminar lá. Então bora lá no, lá embaixo. Ó, já chegamos aqui na garagem. O Bruno faz o que? Vou colocar um pouquinho de detergente aqui já. Ah tá bom. Aí você vai colocar água lá né? Vou pôr água na grana. Tem banheiro aqui embaixo? A gente tem dor de barriga antes de chegar em casa dá para vir aqui né? Ai. Não tá falando nem o baixo que dá aí com esse lugar aí. É, tá. Pega o potinho. Ah, ele falou que não tá tão sujo o carro. Deixa eu vim para cá para mim tomar um banho de água gelada. É que nem ele falou né gente, vocês tem que ver se vocês podem fazer isso no prédio de vocês tá? Aí se vocês quiserem que a gente fala, nosso carrinho é um Nissan Marche. Ele é bem econômico, ele é bem legal. Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho deles para vocês aí a gente fala tá? Na economia desse carro para Uber é top né amor? Nossa. Só que ele é pequenininho né? É, parece que é pequeno, mas ele só não tem para camada. É, então. O para camada dele é bem pequenininho. Aí primeiro você joga uma água para quê? Para amolecer né? Só para amolecer o... Ele joga muito bem, só bom né. Gosto de cuidar bastante assim. Ah, Bruna bem... Para aquele lavado mesmo. Bruna é bem cuidadoso com o carro né amor? Aham. Usei um bolo desse aqui ó. Para jogar no carro inteiro. Agora eu vou pegar mais um. Toda a água que escorre aqui é bom porque tem um ralinho bem aqui no começo. Então é bom que já escorre para lá, já depois só puxar para lá. O passarinho fez cocô bem aqui. E um pombo também né amor? Fez um cocô que não sei como que aconteceu de cair dentro do carro. Agora é o seguinte, eu vou jogar aqui um pouquinho de detergente. Vou pegar a esponjinha aqui. Hummm. Vamos lá, vamos ver. Agora eu vou esfregar o carro. Esses dias a gente foi trocar o óleo do carro né amor? Aham. Aí Bruno viu que o carro não estava sujo por baixo, estava bem limpinho né? Nossa, zero por baixo. Quanto tempo que a gente está com esse carro já? Acho que tem uns quatro meses eu acho. Uns quatro meses? Uns quatro, cinco meses. Aí gente, a gente estava pagando quanto mais? Seiscentos e pouco? Quase setecentos? Era ou era mais? Era setecentos? É setecentos e trinta. Aí a gente refinanciou o carro que saiu mais em conta né? Aham. Aumentou. Encontra essa pandemia. É porque a gente estava meio assim, a gente tinha atrasado uma parcela, nunca atrasamos parcelas, nunca gente. Aí acabamos atrasando uma parcela, aí o banco ligou né? Aí eles falaram que tinha a opção de refinanciar né? Refinanciar para alugar a parcela também. Uhum. Aí a parcela a gente ficou um mês sem pagar né? Aham. E a gente vai começar a pagar agora de novo, agora em junho. E abaixou o preço da parcela e ainda... E até o valor do carro. E o valor do carro né? Ficou bem mais em conta ainda. Pode ir lá para o carro com esponja? Pode ir lá para o carro com a marada amarela assim. Ah tá. Lá em Paricuera a gente morava em casa. Aí lá dava para lavar bem o carro né? Aham. Lá lavava até... Você lavava por baixo também? Por baixo eu lembrava lá. Como é no espaço né? Uhum. Mas quando levava para lavar, lavava por baixo. Lá sujava bastante porque tem bastante lugar com barro. E o vidro você passa alguma coisa para não ficar manchado depois? O bom é passar alguma. Mas dá uma raiva quando leva em um lugar para lavar o carro e fica... Quando chove... Quando chove... Nossa ficou tudo engordurado meu. Muita raiva isso. Aqui os caras abastecem e jogam gasolina aqui e fica amarelo. Ah tá. Tem que tomar cuidado com isso. Mas não tá né? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho? Um pouquinho. Eu vou jogar um pouco de água aqui senão vai... Ah é. Quando já ensaboa tem que jogar água já né? Quantos baldes você acha que... Que... Luz é para lavar? Luz é para lavar. Nossa. Quatro. Os quatro. Olha lá. Quatro ou cinco. E é bem rápido né? É rapidinho. Nossa aí rende né? Uhum. Rende bastante água. Sim. É bem escuro aqui embaixo aí... Vai ficar meio assim tá? Mas dá para vocês enxergarem. É a gente não pode colocar ali no meio né? Porque senão atrapalha. Se alguém quiser entrar ou sair vai atrapalhar o pessoal. Agora vou colocar mais um pouquinho dentro da gente. Só no baldinho aqui. Vai lavar para lá de cá agora né? Isso. Porque se não seca o sabor né? E fica gruntado. Vou lavar por partes tá? Espega. Espega. A garagem é um lugar meio estranho né? Que sinistro o negócio aqui né? Eu tenho medo de ver na garagem sozinha. E o tamanho velho. Eu não consigo baixar direito. Aqui tá bem suja. Nossa tá bem suja. Dá para ver? Caraca dá. Meu Deus do céu. É só sujeirinha preta sempre fica. Hum hum. Dá até gosto de lavar assim. Quando você ver a sujeira. Aqui tá bem suja. Tá bem atrás. Se vocês quiserem ver um vídeo mais detalhado sobre o carro. Comenta aí embaixo. O vídeo que eu faço um vídeo mais explicando sobre ele. Hum hum. Sobre consumo, espaço interno e tudo. Porta-mala. Se não é bom para comprar ou não. Tá bem limpinho por fora agora. Vou jogar uma água. Bem fácil. Só com um pote e já foi. Já limpou bem já. Acho que gastam seis potes, eu acho, né? Esse aqui é o terceiro por enquanto, né? Hum hum. Não é o quarto. Esse verde aqui? Aham. Aí. A parte do carro já tá lavado. Já foi. Agora faltam os pneus. Para lavar o carro você usou quantos desse balde verde? Eu usei cinco. Cinco? Para ensavoar e para jogar a goiola direto. Hum hum. Então usei cinco balde. Agora vou pegar mais um para lavar os pneus. Ah tá. Coloquei mais um pouquinho de detergente aqui. Lava a água. Hum hum. Vou tirar essa calotinha. Nossa, como sai fácil essa calota. Hum hum. Coisa que muita gente perde na roupa por aí. Aí tem a escovinha. Hum hum. Vê se você usa a escovinha. 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 É uma lavagem simples que dá para fazer em casa, né? Aham. Dá para dar uma limpadinha no carro aí. Geralmente eu lavo aqui embaixo também. Só que como não tem uma guia, não tem como jogar água para cima aqui, sabe? Hum hum. Então hoje eu não vou jogar. Mas está bem limpinho também, você pode ver. Hum hum. Calotinha. Depois eu jogo uma água aí. Ah tá. Lava de um lado, ele para eu lavo do outro, né? Eu jogo uma água aí. Isso. Também evita dessecar a sujeira, né? Hum hum. Lembrando que a gente não dispensa uma lavagem boa no lugar certo, né? Ah, assim, né? Ele aqui é só um quebra galho, mas... É um quebra galho para você fazer ele. Se o carro não tiver muito sujo, né? Hum hum. Renata, acho que nunca lavou o carro. Não, acho que eu já lavei uma vez, eu acho. Acho que o Voyage que a gente tinha. Aham. Acho que uma vez só. É legal esses descontos que o pessoal dá para o motorista de aplicativo, né? Bacana esse negócio, né? Tem várias coisas que eles dão desconto, né? Tem óleo, lavagem. Ah, o óleo, você trocou o óleo esses dias, né? O óleo trocou ele é cinta, né? Você pagou quanto? Cem reais? Eu só dei cem reais com óleo e filtro. Então? Um óleo sintético ainda, não é semisintético. Caramba, o que lê, ó. Será que em todas as cidades tem isso? O pessoal dá desconto para o motorista de aplicativo, né? Ah, é. Acho que sim, né? Porque ajuda muito, né? Parte comercial também, né? Fala coisa, comenta aí, gente. Se vocês têm desconto aí. Você que é motorista de aplicativo, você tem desconto na sua cidade também? Agora vamos jogar a linha. Pegar um pano limpo. Pegar um pano sujo, né? Se não, mancha tudo o carro, suja tudo o cabelo. Aí é fácil, só secar o bicho. Percebeu o que é? Seca aqui por dentro, para sempre molhar, né? Aqui apodrece o carro, parece que se você molhar direto e não secar. Ah, tá. E por dentro das portas também? Nas portas também. Os cantinhos. Do outro lado eu limpo as portas, né? O meu serviço aqui já tá. Tá feito. Já tá praticamente feito, já tá finalizado. Por dentro eu já limpei esses dias, né? Então, hoje não vai ter necessidade de ele tá fazendo. De passar roupa em mel, essas coisas. Mas se você tiver um aspirador, gente, passa no banco, no... Em baixo, assim. Eu trouxe até a pazinha de lixo ali, mas não... Agora eu ouvi ali que tá bem nebinho, mas não vai precisar limpar. Uhum. Uhum. E... Os vidros também, se você quiser passar um álcool, depois limpar um jornal, alguma coisa assim, passa um pano só, tirar a fulígia, né? Tirar essa água do minutinho. Uhum. Agora eu vou puxar o carro pra lá, pra mim poder limpar aqui. Uhum. Vou pegar mais um balde desse aqui de água, que já é o suficiente pra limpar o chão. Uhum. Vou pegar uma sujeirinha aqui, ó. Vou pegar aqui. Uhum. Pra não ficar não. Uhum. Não tupir o ralo. Jogar no lixo. Ó, vamos colocar um carro aqui só pra finalizar o vídeo. É... Pra vocês verem o resultado, como é que ficou, mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou deixar um... Um clipezinho pra mostrar como é que ficou o carro. Um pouquinho mais limpo agora. Beleza, ó. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.